Vamos começar, para já, sem o bastão, calma o mesmo, vamos inspirar, é expirar, a proteção dos ombros para trás, para a frente, inspira, expira, 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 expira. Vamos mudar ao momento, os ombros para trás, mas não se aproximar, os ombros das orelhas, E relaxa bem lá atrás. E ao de trás. Ao de trás. Passa. Respira à frente. Inspira. Respira. Sempre de forma descontraída. Relaxada. Muito bem. Vamos mudar. Treino profundamente. Podem olhar para mim. Calmamente. Faz comportação. Um lado. Do outro. Sempre movimentos suaves. Do outro. Muito bem. Vamos agora. Subir os braços atrás. Sobe. E enquanto sobe os braços. Inspira. 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 E ao contrário. Sobe a frente. Para trás. Inspira. E expira. E expira. E expira. Deixe. Expira. Faz um movimento grande. Mais uma vez. Inspira. 3. 3. 3. Agora. Só com o braço. Vamos rodar lá bem para trás. Abrir o meio braço. Subir numa diagonal mais alta. Ok? Inspira. Calma dentro. Calma dentro. 5. 6. 7. 8. 9. E 1. 10. Descerão a doar. 1. Abre bem. Olha o peito. Independente. Daqui. Estende. Abre bem. 1. Abre bem. Quatro. Cinco. Inspira. Respira. Seis. Sete. Oito. Nove. E dentro. Oito. Vamos lá. Um lado. E oito. Oito. Calmamente. Isso. Vamos deslocar a nossa cintura. Aproxima um pouquinho mais os pés. E roda. Movimento confortável na âncara. Ok? Se houver algum desconforto, não faz movimento central. Faz movimento lateral. Ok? Outro lado. Boa. Faz com um bocadinho os pés. Vamos lá em cima. E agora. Inspira o lado. Extende bem. Estica. Alonga. Alonga. Um. Forma. Lá. A longa. Uma. E descoltar. Outro. Vamos aproximar os pés um pouco mais. E vamos sentar lá atrás, ok? Atenção, senta lá atrás E volta a chegar Senta lá atrás Calma mesmo Boa Muito bem Vamos fazer agora Transferir o peso De trás para a frente Volte o peso no calcanhar E na ponta do peso Não precisa de ser muito pronunciado este movimento É só levantar os dedos dos pés no chão E lá atrás levantar o calcanhar Ok? E agora os braços É que vão ajudar no movimento Inspira Expira 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 E vamos apenas avançar E vamos apenas avançar Vosso pé direito avançando Braço esquerdo sobe Ok? Só fazer um movimento simples Hoje vamos fazer um movimento bem alto do braço esquerdo Repare bem Repare bem Pé e mão contrária Ao contrário Ok? Vai em cima Isso Vai em cima Vamos lá Vai em cima Ao mesmo tempo Vamos ao pé Pé direito Braço esquerdo Ok? Pé e mão contrária Sobe Mais alto Vamos lá bem alto Sobe Isso Está bom? Vamos trocar Pé esquerdo Braço direito Ok? Pense Voltamos sempre À nossa posição Inicial Ok? Boa Isso Vamos lá Vamos lá Mais alto Braço Sobe E isso E a outra E está bom Braços aqui à frente Vamos fazer um passo ao lado E vamos Afastar também Com o braço Do mesmo lado Quatro E agora Passo ao lado Continua com a mesma perna Mas afasta Com o braço Contrário Ok? Quatro vezes Com o braço Do mesmo lado Quatro vezes Com o braço Contrário E agora Novamente Nós vamos fazer Ao outro lado Ao vosso lado Esquerdo Mesmo braço Um Dois Três Quatro Braço contrário Um Dois Três Três Quatro Volto ao lado Direito Um Dois Mesmo Arte Três Quatro Braço contrário Continua com a mesma perna Um Dois Três Três Quatro Passa para o lado esquerdo Três Quatro Passa para o lado esquerdo Um Dois Três Quatro Dois Isso Inspira 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 Boa E o dois Avance o pé Direito Sobe o braço esquerdo E o braço direito Lato atrás Ok? Vai Lato atrás Dois Seis Vai Senta Oito Nove Braço contrário Direito Troca Perna esquerda Braço direito Braço esquerdo Lato atrás Vamos Um Dois Três Olha aqui O braço contrário Ao pé E avança Um Seis Sete Oito Nove Dez E isso Contrário Novamente ao lado Um Só fizemos duas vezes Dois Troca o braço Três Quatro Um Dois Dois Troca o braço Três Quatro Avança para o lado esquerdo Um Dois Três Quatro Dois 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 Três Quatro Três Inscre Inspira Inspira Inscre Inscre Dois Muito bem Vamos subir Joelho direito E subir o braço Esquerdo Ok Agora mais alto Dois Três Apresenta o joelho à frente Quatro Cinco Braço contrário Seis Sete Oito Nove Isso Tem o joelho à frente Dez Troca Sobe Joelho esquerdo Braço direito Dois Vamos lá Equilíbrio Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Descansa Boa Vamos pegar agora o nosso bastão Ok Vamos fazer Movimento Lá para cima Solte bem Inspira Inspira Expira 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 O que é muito importante Postura Pronto Sempre tem que ir bem direitinho Cabeça descontraída Olhe para a frente Inspira Expira Expira Três Pé Ok Vamos ao lado Volta 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 a frente Volta 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 a frente Volta 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 Em baixo Inspira Expira E agora Ao lado Sobe Entra Entra Inspira Ao lado Solte Solte Descontraída Solte Inspira Ao lado Solte Descontraída Novamente Solte Mais uma vez Entra o lado E ao outro lado Escunda Isso Está bom Descontraído Esquira Volta os ovos para trás Muito bom Vamos lá abaixo, pés, alegura dos ombros e agora vamos inspirar e aí expira, vamos lá abaixo, calmamente, sobe, inspira, expira, vai abaixo. Vai desenrolando no tronco, ok? Quando vamos lá abaixo, tronco um pouco mais direitinho, deixa aqui nos braços, ok? Vai lá abaixo e agora, quando sobe, flete ligeiramente as pernas e desenrola o tronco, desenrola, desenrola. Ok? Termina cá em cima, vamos lá, inspira, expira, vamos lá abaixo. Vamos lá abaixo, inspira, expira, flex, sobe, isso e vai, sobe os braços. Vamos lá, vamos lá, inspira, expira, passa pela frente e vamos lá embaixo. Inspira, expira, sobe, sobe, expira, vamos lá embaixo. Isso, expira, 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 expira e deixa cair os braços. Muito bem, então agora vamos colocar o bastão do vosso lado esquerdo, avança o pé direito, pé esquerdo lá de trás, ok? Ficam com o bastão à vossa frente e portanto agora é, o joelho de trás vai descer, vai aproximar do chão, não precisa tocar, o bastão vai dar-nos apoio. Aqui, a mão está na cintura, calmamente, vou lá abaixo. Atenção, atenção ao joelho de trás, não avançar. Dois, três, tronco direitivo, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dois, três, tronco direitivo, quatro, cinco, seis, sete, o outro pé à frente, pé esquerdo. Atenção, a postura direitinho, o bastão serve para nos equilibrar. Se for necessário, podemos também segurar e apoiar numa cadeira ou num móvel que vocês tenham perto. E as duas mãos podem estar apoiadas, ok? Lá embaixo, o joelho de trás, desce, ok? Dois, três, quatro. Atenção aos joelhos da frente, não avança, está sempre o mesmo ciclo. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Boa, muito bem. Descontrai, olha os ombros. Respira, respira. Ok? Pés à largura dos ombros. Para a frente. Sinta lá atrás. Este é o agachamento que pode ser feito com o bastão à frente. Coloca os dois mãos sobre costas e senta lá atrás. Atenção, que a nossa postura tem que ser o peso mais sobre os calcanhares. De maneira a que o joelho não ultrapasse a ponta do pé. Calmamente. Vamos sentar. Pode ser com o bastão à frente. Pode ser com o bastão no horizontal. Isso. Devagar. Sobe. Devagar. Dados os momentos. Vamos. 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 Bastão à frente. Vamos tocar o pé direito. Negócio novamente. Este exercício. Mão da cintura. Ok? E vamos abaixo. Um. Não precisa tocar o chão. Dois. Três. Quatro. Cinco. Calmamente. Seis. Sete. Oito. Nove. Um. Um. Última. Teste. Muito bem. Troca o lado. Peço esquerdo à frente. Mão na cintura. Pode ser apoiado. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. A última. Dez. Boa. Descontrai-se. Vamos passar o outro exercício. Agachamento. Descrito. Descisa. Respira. 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 Boa. Lembre-se. Pode ser feito aqui. Com o bastão. Horizontal. Ou pode ser. Apoiado no chão. Ok? Vamos fazer. Apoiado no chão. Vamos fazer apoiado no chão. Aí em casa. Podem fazer com o bastão. Horizontal. Simples. Sendo lá atrás. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Salve. Muito bem. Muito bem. Vamos colocar o bastão. Trás de cabeça. Vamos lá. Um lado. Para o outro. Calma. 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 Dois. 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 Boa. Muito bem. Pessoal. Está tudo bem aí em casa? Vamos continuar. Estamos quase a terminar. Muito bem. Agora. Vamos avançar. O pé direito. E ao mesmo tempo. Vamos mudar. Para o vosso lado direito. E volta à frente. E a seguir. Volta atrás. Ok? Vamos dar um passo. À frente. Ok? Vamos mudar. Para o mesmo lado da perna da frente. E à direita. Pode pular à direita. Voltamos à frente. Volta ao mesmo sítio. Ok? Vamos fazer isso. Soca com a perna direita. À face. Vamos lá. À frente. Volta. Frente. Soca. Volta o pé à frente. Questão. Volta. Volta atrás. Pé. Frente. Volta. Volta. Voltou o início. Olha. Número 4. Certo? Certo? 5. Dança. Estabiliza bem a costura. Costura direitinha. 6. Vai. Livre. Volta. Volta. Volta ao início. 7. Se me enganar na cortagem. Igual. Está bem? 8. Faça o sinal. 9. E 10. Boa. Fizemos ao outro lado. Avança o pé à esquerda. Coloca o bastão à frente. Roda. Para o lado esquerdo. Para o mesmo lado da perna de frente. Ok? Sobe. 2. Volta atrás. 3. Coloca à frente. Estabiliza. Ok? Se não der para a perna, fica só aqui. Faça o movimento suave. 5. 5. Claro. Faz só o movimento suave. Deleza. 6. 7. E 7. 5. 9. 10. 9. 10. 10. 11. 10. 10. Vamos passar à fase final, vamos aos alongamentos. Vamos agora à parte dos alongamentos. Continuamos com o nosso bastão. Vamos colocá-lo à nossa frente, vamos segurar o pé lá atrás. Pronto, bem direitinho, equilíbrio, pode ser fortalecido e compensado com o apoio do bastão. Fica com o joelho para apontar o pé no chão, ok? Um, dois, três, troca. Apoio e abastar o chão. Ok? E agora, joelho próximo da frente do oio e apontar o pé no chão. Puxa o pé lá atrás. Tronto direito. Contraio. Vamos colocar o lado. Colocar o pé, o calcanhar no chão. Perna bem esticada, perna da frente. E vamos deslizar, segurando a ponta do pé. Perna bem esticada, ok? Isso. Troca. Depois estou à frente. Vamos lá. Segura a ponta do pé. Se não chegarmos lá, fica aqui na perna. Muito bem. Vamos tentar. Vamos afastar bem. E agora vamos inclinar ao lado direito. E empurra o bastão lá para cima. Isso. Alonga bem. Sobe. Alonga novamente. O braço bem lá para cima. Vamos. Acer... Vamos escondorar. Vaguinho. Vamos desconder. Vagadinho. Ok, boa posição, bem afastada, vamos lá baixo, fica lá, solta, boa, descontrar, muito bem, descontar mais os pés, retira os ombros para a frente, longa bem, encolhe a barriga e agora, bastão atrás das costas, vamos lá atrás, solta, pronto, um lugar, levantar, dá lá atrás, assim, descontar, mesmo bastão, atrás das costas, vamos segurar, a mão puxará cá mais em baixo, vai puxar, vai trazer a mão de cima, até atrás das costas, ok, vamos lá, segura firme, e ao contrário, agora é a mão de cima, vai puxar, vai trazer a mão de baixo, vai subir pelas costas, ok, descontar, olha, a mão que está em baixo, eu tinha a segurar o bastão, e agora passa para cima, segura, e trocamos o lado, vamos puxar a mão no lado, e cima, e entra, e entra, e o outro lado, pula os ombros, espira, a espira, Vamos segurar a mão direita, pois estão à frente, e agora cruza o braço pela frente, vem agarrar o porto vento, pula o chão, fica a fazer força, pressione o braço contra o porto aí. Muito bem, troca, vamos esquerda à frente, no bastão, cruza o braço pela frente, e aperta o braço pela frente, o outro está descontraído, ok, e contrai, novamente. Vamos expirar, expira, movimento suado, expira, e expira, expira, e expira. A última vez, expira, e expira, e está. Obrigado pela vossa participação, vamos encontrar-nos em mais aulas, e com mais colegas, estamos aqui a pensar em vocês, a ir em casa, e mantenham-se ativos, e façam os aulas conosco. Fiquem em casa, fiquem em segurança. Até à próxima.